Para aprender outros modelos de garrafas decoradas e demais trabalhos com reciclados, é só adquirir as apostilas da Flávia Martins, a partir de R$ 4,99. A primeira edição é para iniciantes, R$ 15,00. Segunda edição é a intermediário, R$ 10,00. Terceira edição é com estilo medieval, por apenas R$ 5,00. Você leva de brinde o passo a passo da garrafa marítima e a quarta edição é com receitas, como por exemplo, primer, caseiro, cola caseira, entre outros. Por apenas R$ 10,00, promoção de lançamento. E você pode adquirir essas apostilas através do site da Hotmart, uma compra super segura, que você recebe as apostilas de forma digital, através do e-mail, assim que confirmar o pagamento. E para ter acesso a esses links, é só você me enviar um e-mail lá no ateliedecoraçãobyflavia.gmail.com ateliedecoraçãobyflavia.gmail.com Se você quiser também, pode me enviar o seu WhatsApp com o DDD, que nós entraremos em contato. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho